A erradicação das B.O.W.S. está indo conforme o planejado. Você não pode permitir que nenhum deles fuja da cidade. Estamos preparados para todas as situações, senhora. E tem outra coisa, em relação a Ada Wong. Você descobriu alguma coisa? Não tem ninguém trabalhando para a B.S.A.A. com o nome de Ada Wong. Está falando sério? Sim, senhora. É claro. Portão Central, informe sua posição. Portão Central respondendo. Tudo calmo. Positivo. Fiquem de olhos abertos. Três caminhões se aproximando. Fiquem atentos, pessoal. Portão Central. Portão Central. Portão Central. 46 Nuts! Onde você foi ontem à noite? Não estava no hotel. Eu fui ver um velho amigo. E esse velho amigo... é um espião? Pra quem você trabalha? Pros russos? Americanos? Vou deixar você adivinhar isso. Considerando que você nunca mais vai sair deste país, eu diria que é muito mais interessante você ficar do lado bom. Que interessante. Que interessante. Que interessante. Que interessante. Que interessante. É verdade que disseram que você era instrutora. Que eu era? Eu ainda sou uma estrutura. Tchau. Tchau. Pronto. Os terroristas entraram pelo portão central. Como eu disse, resolvemos adiar sua partida para sempre. Isso é impressionante. Tchau. Sempre falo que essas coisas não servem como animais de estimação. Tchau. Estamos sendo atacados por terroristas. Precisamos de reforços agora. Não conseguiremos defender o palácio por muito tempo. Tchau. 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 tão fácil a este lugar. Bem impressionante para um antigo abrigo nuclear. A CIDADE NO BRASIL